Pessoal, esta que vai pra todos os deputados Vereadores e governador E pra todos que podem colocar Dinheiro na meia e na cueca Mais uma do Quinaldo Coeta Estão colocando dinheiro até na cueca Isso acontece só aqui no Brasil Eu falei a CPI Pra dar um jeito nisso Senão os cofres públicos vão ficar vazios Eles não tão nem aí, não tão nem aí Coloquem dinheiro na cueca e vão se divertir Eles não tão nem aí, não tão nem aí Coloquem dinheiro na cueca e vão se divertir Viva o sanguessuga Viva o mensalão Viva a empresa fantasma Viva o caixa dois Elas são fontes de vida A corrupção Elas são fontes de vida A corrupção Estão colocando dinheiro até na cueca Isso acontece só aqui no Brasil Cadê a CPI Vai dar um jeito nisso Vai dar um jeito nisso Eles não tão nem aí, não tão nem aí Coloquem dinheiro na cueca e vão se divertir Eles não tão nem aí 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 Coloquem dinheiro na cueca e vão se divertir Viva o sanguessuga Viva o mensalão Viva a empresa fantasma Viva o caixa dois Elas são fontes de vida A corrupção Elas são fontes de vida A corrupção Viva oukuessuga Viva o caixa dois Viva o caixa bounds Viva o caixa dois Viva o caixa borders Viva o caixaisses de doivent